Nossa, que clima é esse, até deu uma esfriada aqui nesse calorzinho aqui, até abri a janela pra entrar um arzinho aqui, ó. Começando o dia aqui, ó, Odisseia, chuvinha aqui, ó, pra amenizar o calor. Hoje o calor aqui que vem que visita, né? Alô, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Oi, oi, oi. Gostei da porta, NG, eu gostei da porta, tá? Não gostei da chuva. Eu tava até falando, chuva é um dia bom, né, mano? Dá uma esfriadinha, normalmente não vem visita, a gente fica em paz, né? Mas parou de chover, daí tudo certo, pode aparecer aí, entra aí. Ou, isso foi muito conveniente ter parado de chover, viu? Foi você que fez? Aham, aham, foi o comando criativo aqui, ó, tô no criativo agora. Olha, NG, você sabe que ninguém tem criativo, o que você fez? Você fez magia, alguma coisa assim? O que que magia foi essa? Eu acho que, tá, eu, você e o Dino, o Dino deve ter feito a magia de para-chuva. Hum, interessante, mas mudando de assunto, eu não vim pra isso, não. Ah, ah, manda papo. Eu vim aqui, pois eu tenho um presente, não tá chovendo, é bom demais, sabe por quê? Ah, por quê? Porque você vai poder testar, o que eu vim trazer é que eu te prometi. Outro dia, eu fiz três asas pra escolher minha asa, e eu escolhi essa daqui que tá comigo. E essa daí que eu tô te entregando, é a asa que eu fiz, que combina com você. Vai ser minha essa aqui, pera, deixa eu ver, ela tem que tirar a mochila pra caber ela, ou não? Não, ela pode ir no charme também, se não me engano. Pelo amor de Deus, mas a gente combinou a armadura, olha. Aham, e ficou perfeita com você, fora isso aí, Elidio, além de estar combinando, ela consegue voar sozinha. Mas além de voar sozinha, se você tiver um foguete, você vai mais rápido ainda. Pula aqui e tenta voar sozinho, você pula e segura o W pra frente. O espaço não? Eu acho que o espaço serve pra ele bater um pouco as asas, mas não sei se faz tanta diferença, testa. Vamos olhar pra cima ali, vamos ver se eu subo, vou segurar o espaço. Acho que não. Ih, tá precisando treinar, hein? O que eu tô fazendo errado? Se você sair correndo e pular mais rápido, você vai mais rápido ainda e mais alto. Ah, pera aí, deixa eu testar agora, calma aí, vou correndo, vou correndo, calma aí. Ó, fica aí embaixo, fica olhando aí, tá bom? Uhum, uhum. Mente, aqui em cima, vou voar, vou voar. Ah, é um bom lugar, vai lá. Uh, tá, eu acho que falta um pouco de prática ainda, mas tá funcionando. Ó, eu não tô caindo. Ó, vocês viram, deu um turbinho do nada. Ah, já melhorou bastante, LG. Só tem uma pergunta. Oi, aprendi, eu acho. Você não tem uma dessa? Que que é isso aí? A garrafa que leva a nuvem no pote. Pra dar salto duplo? Tenho não. Equipa essa, sai correndo e pula usando ela. Caraca, eu fiquei muito mais rápido, vocês viram isso? Muito mais rápido. Agora sim. Muito mais rápido, meu Deus. Bom, agora o presente tá completo. Tá aí, só as asas que combinam, asinhas de dragão roxo. Será que uma dessas vai combinar comigo? Eu não sei. E também a nuvem na garrafa. Ó, realmente, pelo amor de Deus, viu? Pelo amor de Deus, estamos juntos demais, viu? Eu vou te arrumar um presente depois que não seja 42 mil tigres, tigres, tigres. É, eu ia falar que eu achei que os tigres eram um presente, mas se vou ganhar outra coisa, melhor ainda. Era trollagem, era trollagem. Você tem que se vingar depois. Eu gostei do jeito que vocês sentiram saudade de mim, é um jeito diferente, sabe? Ó, tá um totem pra você. Uh, isso é bom. Bom tempo, mais, LG. Tchau. Pô, na real, a Saz aqui... Eita, tá, tem que apertar espaço duas vezes pra ativar ela, né? A real é que a Saz aqui é muito boa. Foi um presente de tanto. Pelo amor... E combinou com a minha armadura, pelo amor... Gente, vai no vídeo do Mente e comenta. Valeu, Mente. O único pai é que eu vou ter que parar de usar esse cinto aqui pra usar aquela nuvem na garrafa. Mas tudo bem, porque eu tenho esse cinto do caçador. Que logo, logo eu vou estar no nível 2 e vou poder colocar pra ter mais dois espaços pra colocar itens. Então, tudo bem. Ó, não vou medir que foi um começo bem legal, né? Eu tô feliz com a raza, de verdade. Mas agora nós temos que focar no nosso objetivo de hoje. Além de fazer uma armadura melhor, que em breve nós vamos encantar todas elas. Uma picareta boa. Ainda faltar uma espada decente. Porque olha a porcaria que eu tenho. Parece que é penta de lama. E eu tava explorando os mods que tem aqui no modpack. Até que eu achei este mod aqui. Que tem dezenas de espadas legais. Como por enquanto ainda é impossível fazer a espada do meu próprio mod. Eu achei esse daqui, que tem várias espadas diferentes. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou salvar todas as espadas que eu quero testar aqui do lado. Na realidade são bastante espadas. Pode parecer doideira, mas eu quero começar pela Kunai. Que ela é bem simples. Eu vou usar basicamente barra de aço, pepita de aço e uma empunhadora de faca. E a ideia por trás de fazer todas as espadas são dois motivos. Um, eu quero ter todas as espadas. Dois, cada espada dá um efeito diferente no inimigo. E eu quero ver qual que eu acho que vai ser mais legal da gente ficar usando e mais poderoso. Estamos aqui com o primeiro. Uma simples, porém eficiente, Kunai. Ó, eu fiz um boneco de treino e eu vou deixar ele bem aqui. E agora eu vou jogar minha Kunai. Vou mirar bem no alto. Ah, Kunai não gasta. Interessante. Ó, ela não cai com a distância, pelo que eu entendi. Porém, a durabilidade dela é horrível, né? Ah, ela cai, ó. Ó, mas tem um encantamento chamado Returning Blade. Que tá falando que a Kunai não perde durabilidade quando usada. Talvez a Kunai de Netherite seja uma boa. Porém, ainda tem várias outras espadas muito mais legais, honestamente, pra fazer. Por exemplo, essa daqui. Que dá resistência a fogo e também dá fiação 3. Caraca! Pô, o primeiro passo é conseguir um monte de melhoria e Netherite. Então, vamos aproveitar que eu tenho uma asa pra voar agora que o mente deu pra gente. E vamos voar até a casa do Dino. Porque bem aqui na casa dele, tem o portal do Nether. Tá, agora eu acho que a nossa vida no Nether vai ser um pouco mais fácil. Porque a gente voa e não toma dano de queda. Porém, se vocês olharem todas essas espadas, já são Katanas de Netherite. Então, eu vou precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 10, pelo menos 16 barras de Netherite. O que dá mais ou menos um pack de Scraps. Então, o melhor a fazer vai ser as poções de Acha Netherite. Então, eu só preciso de 1 fragmento e com isso estamos bem, tá? Primeiro, eu vou aproveitar que eu tenho a asa. Vamos ver se eu acho um bastião. E nele eu consigo o nosso molde de melhoria. E também já consigo o Scraps de Netherite. Senão, a gente minera. Afinal, a gente tá começando a ter vários itens finalmente aqui em Minecraft de série. Então, vamos usar isso ao nosso favor. Inteligente. Mais inteligente que isso, é só quem tá vendo o vídeo e já deixou o gostei. Porque vocês pediram e o Lajota tá fazendo vídeo todo dia. Então, a forma de apoiar é se inscrevendo e deixando o gostei. É só assim que vocês estão gostando da série e querem ver mais vídeos dela. Mas falando por mim, eu tô amando. Que série da hora. A moça bússola do explorador acabou de falar que nessa direção vai ter um baixião. Exatamente agora. E bem aqui. É? De fato. E alguém já veio aqui? Ó, já cheio os primeiros baús. Ó, temos um molde de melhoria Samurai. Que pra nossa sorte, toda espada a gente usa ele. Então, já vamos guardar ele. Ó, mais um aqui. Aí, vamos vendo também o que a gente acha que pode ser bom. E vamos pegando os itens. Prontinho. Molde de melhoria do padrão do Minecraft pra gente usar Netherite. Agora, a gente vai vir aqui na parte central do baixião. Vem aqui. Porque nessa parte aqui... Calma aí, galera. Galera, calma aí, galera. Ficando gravar um vídeo, galera. Calma aí. Mas tem muitas pessoas bravas ali. Mas, enfim. Porque aqui pode ter o scrap de naderita. Que pra gente vai ser bem útil. E o que eu não entendi é porque tem uma plantação aqui. Várias nada. Ah, porque gerou uma dungeon em cima da outra. Tá. Aqui tem um olho do fim que a gente não quer. Tem uma barra de naderita que a gente não quer. Pera aí, cara. Enfim. Tem o scrap de naderita. Vulgo fragmento que a gente precisava. GG. E ó, e também tem dois artefatos. Um que faz eu bater mais rápido. E um que faz. Eu ganhei a resistência ao fogo quando eu tô mudando de fogo alguma vez. Infelizmente, ainda não consigo usar ele. Mas tá de boa. Peguei tudo que eu queria. Vamos pra casa. E ó, juntando um mortar, um pestle, um pó de enderpearl. E o fragmento de naderita. A gente vai fazer um pó de naderita. Esquentando ele na nossa fornalha. Ah, derrubei todas as cadeiras. Karma. Pronto. Não aconteceu nada. Enfim, temos aqui frasco vazio. Coloca uma redstone. Um pó de blaze. E com isso, nós vamos ter a poção mundana. Agora, com essa poção... Não, é uma poção comum na realidade. Misturando o item de naderita com ela, a gente vai ter uma poção de naderita. Que pra quem assistiu a série, nossa, sabe que ela vai dar um X-ray de naderite. Que junto com a resistência ao fogo. E nosso dispositivo de mineração, a gente vai conseguir muito. Aí ó, foi. Três poções. Agora é literalmente voltar pro nader e ser feliz. Ah, por sinal, eu vou aproveitar nosso filtro aqui e vou colocar pra não pegar nader hack. Aí também não vai ter muita coisa atrapalhando o nosso inventário, sabe? Então, vai ser GG. Na real, mais GG que isso, é só quem tá aproveitando a nova promoção do canal. Vocês pediram muito e eu conversei com o dono da loja. E durante essa semana, as roupas do canal vão estar com 20% de desconto. Usando o cupom LGGJ20. O nosso canal tem várias roupas legais e bonitonas pra você usar. Tanto pro inverno, quanto pro inverno. Então, você aí que sempre quis ter uma roupa do canal, agora é a hora de pegar uma promoção da hora. Enfim, vamos pro nader. E lembrando que entrega no Brasil e fora dele. Olha, eu vou aproveitar que eu tenho essas asas aqui, só pra gente voar um pouco pra longe. Pra garantir que eu não tô numa área que a galera já minerou tudo, sabe? Eu não sei quem no servidor já parou pra pegar naderita, mas... Pô, melhor não arriscar e ficar sem. Tem um truque que eu vou ensinar pra vocês que jogam com outros amigos. Quando o mapa tá carregando rápido, é porque alguém já foi lá. Quando o mapa demorar pra carregar, é porque ninguém foi ainda. Então, na hora que demorar pra carregar, é um sinal que é lá que eu vou minerar. Vocês viram isso aqui? Tinha um bicho ali. Olha! Ok. Acho que eu já estou longe o suficiente. Então, agora é fácil. Bom, vamos começar isso aqui logo, né? Coção de essência é o fogo. Pula na lava. Oxa, musiquinha enquanto eu caia, vocês ouviram? Agora é só descer aqui na lava. Torcer pra não ter nenhum mob atacando a gente. E pronto. Ligamos o modo 3x3 da nossa pistola mineradora. Configurei aqui a mochila pra pegar todos os itens agora. Então, tudo vai vir pra cá. Então, agora a gente só toma a nossa função de netherite. E vamos andando e ver onde elas vão estar. Por exemplo, tem duas ali, ó. Não tem mais. Continua andando, continua andando. E agora elas são na mochila aqui. Dá isso. Agora não tem segredo literalmente nenhum. É só a gente andar com o nosso dispositivo de mineração ultra potente aqui, ó. Vai pegando as netherites que tá aqui, ó. Porque ela pega bem longe mesmo. E continua andando. Olha como vai. Olha como vai. Ó, só nessa brincadeira eu já tenho 18. Eu preciso de um pack pelo menos. Nossa, só de pensar que se não fosse com esse método, já ia ter tido várias vezes que a gente tentou minerar e não tava dando certo. Ó, estamos passando pela lava e transformando em obsidiana. Mano, esse aqui tá muito roubado. Ter feito esse item foi uma ótima ideia. Ó, mais dois aqui. Mais um pouquinho aqui. A nossa poção, pelo que eu tô vendo, ainda tem 3 minutos ali e já tamo com 30. A gente nem vai precisar usar todas as poções. Caraca, que da hora, cara. Ô, da moral, isso aqui é muito legal. É isso que eu tô gostando de Odisseia. Eu tô tentando mexer com mods que normalmente eu não uso nas minhas séries. Aí, usando mods diferentes, a gente vai aprendendo e testando coisas diferentes. Eu literalmente fiquei parado fazendo um túnel e cavei pra todo lado que ele falou que tinha alguma coisa. E tô achando um montão. Ó, temos literalmente 69, que é mais do que um pack. Tem mais um minuto de poção. Vamos pegar mais um pouquinho, porque sim, vai que eu preciso pra algo. Mas, literalmente, assim que acabar a poção, a gente não precisa usar as outras. A gente já vai ter pego o suficiente. Tá acabando o tempo da poção. Minha tela tem um bilhão de partículas. E foi. Vamos pra casa. Literalmente 89. Existem algumas maneiras de duplicar, triplicar ou quadriplicar minérios no Minecraft. Por enquanto, a gente vai usar o método normal, que é só colocar na fornalha. Deixa eu carregar aqui, ó, rapidão. O mouse é o dispositivo de mineração. E, ó, nossa bateria tava cheia. Não falei no último vídeo que encher. Enfim, vamos fazer na fornalha normal. E em outro vídeo, a gente pode fazer algum sistema pra multiplicar, quadriplicar, ou um bilhão, pliplicar as minérios. Por agora, vamos focar no que a gente quer focar. Aproveitei pra fazer a nossa bancada de ferraria. E agora, vamos fazer o primeiro item. A kunai de netherite. Legal. O que eu queria fazer é encantar a kunai, só pra fazer um teste. E, né? Não veio com o encantamento que eu queria. De novo, última vez. E GG. O último encantamento ali, o returning blade. Com ele, a kunai não gasta quando é jogada. E, ó, até que é rápido, hein? Agora, ela tá dando oito de dano. Assim, eu acho que eu vou bater a kunai. Depois eu vou trocar os encantamentos dela, mas como um item de teste, um item extra, até que não é ruim. É tipo um arco e flat, só que é mais legal. Gostei. E se eu bater o normal dá quanto? Oito. Cinco, cinco, crítico é oito. Legal. Ó, a durabilidade dela gastou quando eu bati. Quando eu joguei assim, não gastou. Interessante. Mas esse é um dos ídolos. Ainda tem vários outros. E esse foi o menor. Agora tem as espadas e os outros que são gigantes. Mas vai ser legal. Ah, e obviamente a gente vai classificar eles do pior pro melhor. Por sinal, todas as nossas netherite se esquentou e faltou ouro. Até ouro. Só tava em bloco. Em algum momento eu vou ter que parar e fazer umas farm de minério também, hein? Mas agora temos 21 barras de netherite. O que é muito mais que o necessário. Então vamos começar a fazer as espadas. Na real, vai ficar um pouco mal organizado porque a nossa base é pequena, mas... Eu vou fazer alguns pedestais pra gente poder guardar as nossas espadas e poder avaliar. Que da hora. Que da hora. Enfim, poder olhar como que elas ficam. Deixa eu guardar o resto aqui por enquanto. E a primeira que eu quero fazer é a netherite kamayari. Como ela funciona? Não sei. Mas eu fiquei curioso. Ó, eu vou usar uma empunhadeira de katana e um pouquinho de aço pra fazer ela. E ela é assim. Ó, da hora. Ó, ela tem um dano bom, hein? Dá pra jogar? Não. E agora com netherite, tome. Hum, legal. Honestamente, o fato de não dar pra jogar ela me deixa um pouquinho desanimado. Na real, esse pedestal aqui não tá tão da hora. Deixa eu ver se tem outro aqui. Se eu não me engano, com quartzo. Tem esse pedestal aqui de outro mod. Meia pequenininho e... Tá assim, é legal porque mostra o item todo, mas... O item que era mais gigante ficou mó pichitit. É, mas eu só tinha esses pedestais. Enfim, primeira espada, foi. Eu quero ver essa outra aqui, é tumbucuri. Primeiro eu tô fazendo essas gigantes porque elas são mais fáceis. As espadas que dão efeito, a gente vai ter que ir atrás de mobs. Pronto, tumbucuri. Caraca, o tamanho dessa aqui. Vamos ver o dano. Tome, onze. Ela também não dá pra jogar, mas teoricamente a versúdia da netherite dela deve ser bem melhor. Deixa eu dar um crítico. É melhor. E ela fica mais legal no pedestal. Acho que é um ponto positivo. Mas foi também. Não acho que vale a pena ser o nosso item principal. Vamos testando ainda os outros. Chegamos na primeira espada. É uma odashi. Usa uma katana e duas barras. Pra fazer uma katana é aço, ouro e punhadeira. Então fizemos uma katana. Que no caso, é uma espada base. E comparada com as outras desse mod que são evoluções dela, não é tão forte. Então a gente não pretende usar. Mas é bonita. Vamos ver. Tome. Onze. Dá o mesmo dano que essa aqui. Mas a gente vai misturar duas vezes com aço. E com isso... Uou! Ou o jeito que fica na mão. Ah, em terceira pessoa não fica tão legal. Mas ela é bem bonita ainda. Mas em primeira pessoa aqui, ó. Tome. Já dá um dano até que legal. E assim como as outras, tem uma versão de netherite. Tome. Oh, 14 de dano. Até agora é a melhor. Nossa, ela é gigante. GG. Vamos continuar testando. Agora vamos fazer a Nagamaki. Também usa uma katana. E usa uma empunhadeira de lança. Será que vai dar pra lançar então? Bom, estamos aqui com a Nagamaki. Aparentemente não é a maior. Eu achei que era a maior. É, também não dá pra lançar ela. Mas vamos ver o dano. Onze. Não é bom nem ruim. Uou! Tá, ela de netherite ficou bonita. Olha que da hora. 12. Esse aqui tinha dado quanto mesmo? 14. É, esse aqui é mais forte. Mas esse aqui é muito mais bonita. Agora vamos pra última espada longa. A Naginata. Oh, da hora. Top. Onze de dano também. Então no netherite não deve subir tanto. 12 e meio. Trocar a ordem. E tá assim até agora. Agora vai começar a coisa boa, boneca de teste. As katanas. Ou katanas. As katanas com poderes. Tendo a Oni, Kitsune, Onibi, Akanami e Jorogo. Uma delas a gente vai usar o chifre de Oni, que vai ter que ser derrotado no nether. A Kitsune, que a gente acha nas cavernas. O Onibi, que eu ainda não sei aonde se acha. A Akanami, que pode ter em qualquer bioma. E por último, a Jorogo. Que eu já vi ela andando em planícies à noite. Que é uma aranha. Bom, acho que o legal seria a gente pegar a nossa nova espada. E a nossa netherite kunai. E ir atrás desses mobs. É, só que de dia não vai funcionar. Eu mei atrás do primeiro. Lá no nether. Por sinal, todas elas são derivadas da katana. Então não tem muito segredo craft. Mas o que vai ser legal, eu tenho certeza. Pô, essa asa é boa, né? Eu fui de casa até aqui sem parar. Ó, estamos aqui no nether. E papo reto. Que eu acho que o primeiro mob a gente ia achar aqui, hein? Olha aquele ali. Mas não é aquele ali, não. Ó, aqui, achei, achei. Qual que é você? Venha, venha. Não lembro teu nome. Tome, tome. Fácil assim? Bom, temos aqui a língua de Akanami. Eu acho que o legal é sempre usar a nova espada. Pra derrotar o novo mob. Então, vamos pra casa fazer a primeira espada. Até porque elas dão efeitos especiais. E eu quero saber quais são. O primeiro passo é fazer uma katana. Transformar em netherite. Pegar esse molde de melhoria. Colocar a katana de netherite. E a língua de Akamani. E essa é a nossa nova espada. Pior que essa aqui é da hora, hein? Ó, bom. Quando eu acerto alguém, a pessoa fica com lentidão. Como vocês estão vendo. E se eu clicar com o direito, com a espada. Eu tenho força 2. Então, agora eu dei 21 de dano. Acho que ela vai ser boa pra derrotar os próximos. Vamos voltar pro Dether. GG. E aí, Gash? Tome. Uma coisa que eu achei legal aqui nesse modpack. O Gash é mais forte. Porque normalmente o Gash é derrotado com um único hit. Bom, de qualquer forma, o outro mob que a gente quer... Ué, não tinha passado por todos os nomes ainda? Guerra Conquista. Enfim, eu sei que ele fica no bioma vermelho do Nether. Então, agora que a gente já tá aqui, a qualquer momento, a gente já pode encontrar ele. Ok. Tá bom. Será que essa espada é boa pra isso? Ó, até agora tá indo bem. Vamos ver. Ó, a Akamani não faz efeito nele. Calma, eu quero enfrentar esse boss agora. Tome. Uh! Pior que tá muito fácil. Ó, tô em cima dele agora, literalmente. Tá, retirada estratégica. Porque minha armadura não tá encantada ainda. Vou voltar lá. Venha, venha. Né, não tem um mosquito em mim durante a batalha. Ih, tá indo. E eu... Tem uma marreta junto sem querer. Pior que nem tava nos objetivos. Eita. Do nadaça, né? Que eu achei que ia ser legal derrotar ele. Tá, mas agora cadê o mob que a gente realmente veio aqui derrotar pra pegar uma espada boa? Alô? Eu lembro dele não ser difícil de achar. Será que eu achei ele no bioma azul e eu tô errado? Não, não é você não. Eu vou tentar voar até um bioma azul. Pelo amor de Deus, cara. Se liga no que eu achei. Pô, tô um bom tempo andando aqui no Nether, viu? Não tinha no bioma vermelho nem no azul, mas, ó, achamos. Você dá dano? Não? Bom, então, tome. 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 Nossa, ele tem bastante vida, hein? Mas tomou. GG. Tá, vamos pra casa agora, então. Vamos fazer a espada dele e vamos ver qual é o efeito que vai dar pra gente. Ó, katana feita. Transforma ela em Netherite. Cadê o item novo? Aqui. Aê. Uh, Oni, essa aqui. Ó. Caraca, que estilo. Tá, quando eu bato no inimigo, ele fica pegando fogo e com lentidão. O que já torna ela melhor que essa daqui. E quando eu clico com o direito, eu ganho resistência ao fogo. Assim, o efeito de força que essa daqui dá é muito bom. Mas essa daqui pode ser bem boa também. Agora, o próximo passo é pegar umas pedras de espírito aqui do próprio mod. Pois com elas, a gente vai conseguir fazer mais moldes de melhoria. Prontinho. Só pra caso falde para as próximas espadas. Mas a espada de Oni já foi e a de Akanami já foi. Restam três. Eu vou deixar roxo por último. Agora, a gente tem que pegar ou a espada de Kitsune ou a espada de Oni. Na real, eu vou tentar fazer as três, né? Mais fácil. Porém, os próximos upgrades são mais complicados. Porque são mobs de caverna. Então, a gente vai ter que ter a sorte de deixar eles em alguma caverna do maio. Então, é pra ter que explorar um pouquinho. O que vai ser de boa, eu acho. Eu só vou aproveitar e esvaziar a mochila. Porque tá um pouquinho lotada de porcaria. Pronto, esvaziei ela. Tô com o inventário arrumado. E eu vou pra melhor caverna de todas. A caverna da Vila Avião, Lajota. Então, o legal de vir aqui é porque, além de ter vários minérios, eu sei que não tem ninguém explorando. O que na minha cabeça deixa mais fácil deixar os itens. Ah, oi? O que que me deixa esse? Ó, derrotei. Vamos ver o que dropa. Cubo de Blizz? Legal. Oxi. Bom, de qualquer forma, agora o meu único objetivo é ficar vagando por essas cavernas. Até a gente achar um daqueles mobs que estamos procurando. Então, basicamente, eu só preciso ter sorte. O que agora a gente duvida um pouco da capacidade, né? Que, pelo amor de Deus, olha quanto baú. E vários nada. Acho que na Deep Dark não vai ter os mobs. Então, vamos pegar outro caminho até eu achar os mobs. Ô, então. E eu que tô andando de caverna em caverna procurando um mob. E quando do nada eu acho um dragão de 40 bilhões. Pera aí, mobaia. Eu quero mostrar pra você no meu vídeo aqui. Toma, Conai. Toma, Conai. Toma, Conai. Bom, enfim. Dragão tir 40 mil dormindo ali, ó. Ih, acordei o bicho. Eu tô de zoeira, viu? Pelo amor de Deus, cara. Na amizade, viu? Tchau. Meu Deus. Talvez eu não devia ter feito aquilo. Mas, tudo bem. Eu tô voando por aí, olhando as cavernas. Ver se eu acho um mob. E até agora, nada. O que, na real, eu acho que deixa a nossa coleção de espada muito mais legal. Quando as coisas são muito fáceis, eu acho que não tem tanta graça. Então, o fato da gente estar ralando pra consegui-las, eu acho que deixa muito mais incrível. Mas, mesmo assim, ainda tem que achar, né? Achei dois ainda. Calma. Tome. Dropou. Esqui-dropa também, né? Gente, eu precisava de um de... Mano, calma, calma, calma. Vocês não têm ideia. Eu tô... Vem pra longe da lava, por favor. Eita, eu tô cego. Eu tô, tipo assim, uns 30 minutos voando sua pele. Você não é derrotado, não, bicho? Funciona? Ih, oh! Achei que era só a Kitsune vermelha. Gente, eu tô a suave, fácil. Meia hora e calmo conversando com o pessoal e voando aqui pelo mapa, entrando nas cavernas e tudo mais procurando. Quando, do nada, eu acho dois de uma vez. Ah! Agora que eu não quero, você aparece, né? Eu vou derrotar isso também, só de raiva. Oh, mais um desse. Não, o fato curioso é que nenhum dos dois dropou, né? Então, eu literalmente tive sorte, porque aparentemente pode não dropar o item, né? Bom, significa que podemos finalmente ir pra casa e fazer as duas espadas. GG. Oh, preparei tudo. Primeiro, transforma as Katanas em Naderita. E agora, primeiro, eu vou fazer a Onib Katana, que dá fogo, cegueira e resistência ao fogo. É meio que uma variação da Oni Katana. Uou, da hora. Tá, eu vou falar que assim tá muito louco. Ó, dá pra fazer assim, ó. Trocar os efeitos. Caraca, que da hora. Tá, essa azul é muito legal. Deixa eu aposentar essas duas. Porque agora a gente vai fazer a Katana de Kitsune. Que diferente da de Onib, que dá fogo e lentidão. Ela dá fogo e cegueira. E ela é um vermelho, um pouquinho mais clara, meio rosa. Ó, que da hora. Esse é o fogo e tome. Legal. Agora só resta a última. A gente vai conseguir derrotando essa Aranha Oni. Eu acho que eu vou usar essa espada aqui pra isso. Tá, agora é só achar ela. GG. Tô animado, tô animado. E aí, galera. Focambole, não atacar, não atacar. Ó, meu Deus, é muito rápido, gente. Olha o que eu achei. Tome, 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 tome. Ó, pior que eu não tô tomando muito dano, porque eu tô forte. Mas assim, a minha armadura já tá indo embora. Dropou? Dropou! E dropou dois. Vamos fazer a última espada. Finalmente. Eu tô muito feliz que eu vou ter feito todas as espadas que eu queria. Mano, isso é muito da hora. Tá, calma, calma, calma. Eu tô com os item aqui. Deixa eu fazer. E... Caraca. Ó, pior que essa aqui é muito bonita. Deixa eu guardar ela aqui. Senhoras e senhores, contemplem a Jorogo Katana. Caraca, dá um ligue. Combina comigo com a armadura, porque é roxa. Bom, obviamente, ela é muito poderosa. Quando eu ataco algum inimigo, dá o dano normal. Mas, ele pega efeito de lentidão e de wii. O que essa maioria das armaduras nem tem como counterar. Fora que quando eu clico pro direito, eu fico rápido. E com isso, completamos todas as espadas lendárias do mod. Agora, eu quero o seguinte. Aqui no comentário desse vídeo, eu quero que vocês comentem qual dessas espadas vocês querem que eu faça ser a minha principal. Que eu vá encantando ela, até ela ficar super poderosa. Quem sabe dá pra fazer duas, já que coloca uma em cada mão, fica bem legal. Por exemplo, perca essa verde que é bem boa, né? Então, fica, por exemplo, assim. Ó que da hora fica com duas na mão. Bom, vamos ver, né? Comentem aí, que no próximo vídeo nós vamos encantar todos os nossos itens pra ficar surreal. E vai ser da hora. E não esquece de deixar o gostei e clicar no vídeo que tá na tela agora. Yow!